A Embrapa e o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmaram o primeiro caso do Brasil no fungo causador da vassoura da bruxa da mandioca. Mas como conter, manejar e controlar essa doença? Esse é o assunto da coluna desta semana do pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda. Veja só. O mês de agosto nos trouxe duas notícias, uma boa, outra ruim, lá da agricultura que é praticada pelo Brasil no hemisfério norte, em Roraima e no Amapá. De Roraima vem a notícia da abertura da colheita da safra da soja, que esse ano promete ser uma das maiores da história do estado. Roraima que havia sofrido bastante até o ano passado e que ainda sofre com muitos percalços os agricultores de lá. Do Amapá veio uma notícia ruim, a descoberta por pesquisadores da Embrapa, lá no município de Uiapoque, no norte do estado, de uma praga nova da mandioca, a vassoura de bruxa da mandioca, causada por um fungo conhecido como Cerato basídeo teobromai. Essa praga foi encontrada em terras indígenas e está presente em mais de uma dúzia de aldeias indígenas, causando sérios problemas na produtividade da mandioca. No primeiro momento, os pesquisadores trabalharam para identificar, do ponto de vista genômico, etc., essa enfermidade. Há o risco dela continuar se propagando pela mandioca e até se propagar, talvez, em outros cultivos. Para isso, nesse momento, é fundamental a medida de contenção, depois manejo e depois, se possível, controle dessa doença. Mas isso não é simples, porque ela também foi detectada do lado de lá, na Guiana Francesa, também em áreas indígenas. Está havendo uma cooperação entre pesquisadores da França e pesquisadores do Brasil. Mas esse problema precisa, em primeiro lugar, ser contido. Não pode sair de lá com movimentação de material vegetal, até de roupas de pessoas, de instrumentos agrícolas, etc. Isso precisa, no primeiro momento, ser contido e depois manejado até chegar no nível de controle. Mas também não é simples, porque esses índios vivem no neolítico. E como introduzir no neolítico fungicida, produção com sanidade de manivas e diversas técnicas de controle integrado? Para isso, é necessário construir soluções em conjunto com as populações locais, ouvindo a pesquisa, a ciência, os técnicos da defesa sanitária, com a participação também dos órgãos de governo. Só assim, talvez, consigamos que essa praga não se alastre pelo Amapá e, sobretudo, não chegue no Pará, que é um grande produtor de mandioca. Mandioca, inclusive, que eles abastecem o próprio Amapá.